Pedra Lavrada aqui ó Pedra Lavrada na Passarela É a Fablói né de Pedra Lavrada? Tem um nome aqui, deixa eu olhar aqui É a Pamastri de Pedra Lavrada Essa aqui ó Ali ó Então você vai pedindo aí pelo mar, do rio, do rio e rio, não é isso? Isso Vamos ver essa escola aqui Que escola é essa Com a apresentação Mariana Maria, vamos, cara. Aí em seguida vem as pampadas aqui, ó. Isso. A famaça. Tem uma coisa muito bonita ali em cima, Geraldo. Tem um baridão ali em cima, né, Geraldo? Ali em cima, ó. É verdade. Ah, é verdade, né? Olha, olha, essa é uma bolança, não é uma coisa, né? Olha, aqui vem a galera do Flamengo aí, Geraldo. Tá vendo? Aí vem a galera do Flamengo. Estilo Cívico, aqui no 7 de setembro, na cidade de Turuí. Diretamente aqui em Toinha, Portadas. A gente tá dando o nosso maior apoio pra gente fazer essa filmagem aqui, mostrar o Brasil mundo. O Flamengo 5 e 7 de setembro aqui na cidade de Turuí, na Paraíba. Manda movimentação na cidade. Bom número de pessoas aparecendo. As avenidas. Hoje tá falando, o principal, a gente fica da autoridade. Olha os equipos aí representados, Flamengo, Santos, a instalação brasileira. Tchau, tchau. Tchau. Vamos acompanhar Essa aí é a famosa É a cama Vamos para a escola Vamos olhar aqui para a escola Esse é o discípulo da cidade de Cicuí em 2019 E logo escolhida, Geraldo, é o IFBB, né, representando aqui, então, Cicuí Olha aí, gente, mostra só vocês aí O futuro começa aqui no tema desse ano É verdade O tema desse ano, o futuro começa aqui no nosso IF, aqui, Cicuí, de Paraíba Mulheres aí totalmente amadas, Geraldo Mulheres aí também, tá? É verdade, viu Graças a Deus que a luz acendeu Eu já estava pensando nisso, viu, tenta Deu mais um brilho aqui a filmagem Isso As mulheres ali Você representa a polícia civil do nosso estado Polícia civil do nosso estado Mais oportunidade para você, que é o IFBB Campos Picuí Uma escola que veio para deixar o cidadão que conhece da região e do Brasil cada vez mais independente, né? A educação é o primeiro passo para termos uma nação desenvolvida e inteligente Banda Marcial, professor Lordão, voltou de novo aí, Geraldo, para dar um apoio, né? Banda Marcial, professor Lordão voltando a pataré São 17 horas e 38 minutos Começamos de 4 e meia? Com isso Estamos aí com 1 hora e 37 minutos 7 minutos Chegando no final, né? O pessoal do apoio já vem ali atrás Ambulância, polícia, militar A gente acompanha tudo ao vivo Agora o ano que vem vamos fazer a transmissão Diretamente aqui da passarela Para o Brasil Vamos estar a postos aqui na nossa página Mais imagens, né? Do Facebook e do canal no YouTube Mais imagens Vamos irmos para todo mundo Aí, o Fernando entrou ali, ó. É, é o Bandeira. É o Bandeira. O Bandeira também está refazendo sua apresentação. Não sei quando ele entrou ali, né? Aí, refazendo a apresentação também, né? Bem, bem. Vamos olhar o Bandeira lá. Olha o Bandeira. Olha o Bandeira. Furou o esquema de segurança e entrou. Ainda é o IEF, né, Geraldo? Aí, o pessoal da igreja. É o IEF, ainda é o IEF. Aqui é o IEF, ainda é o IEF. Ainda é o IEF-PB na passarela. Ainda é o IEF-PB aqui, na passarela. Hoje é um sábado, 7 de setembro de 2019. E nós aqui diretamente para o centro de Picuí, Paraíba, terra da carne e sol, mostrando as imagens do desfile cívico do dia 7 de setembro. Diga-se que comemora a independência do nosso país. E hoje, neste ano, traz o título Brava Gente Brasileira numa realização da Prefeitura Municipal de Picuí. Governo da Participação. Com apoio aqui também de Toninha Bordados, não é isso, Geraldo? Com os cedernos aqui, esse belíssimo local. Toninha, que bordados. Que bordados. Já decorei o telefone aqui, ó. O 99666-9394. Onde você encontra os trabalhos aqui de bordados. Que personagem aqui, né? Isso. É importante demais. Toninha. Se você quer fazer o seu bordadozinho aí na sua roupa, ou procura aí, nossa amiga Toninha. Vamos mais com aquilo? É o nome dessa escola aí. Aqui é o estúdio de balé. É o estúdio de balé. Baby Classes. Esse é o estúdio de balé. Estúdio de balé. Baby Classes. Mais uma parra de picuí aqui também. É a Bampróis que voltou, né? Isso. Ela voltou para dar apoio. Vamos dar apoio. Vamos acompanhar. A gente pode dar um zoom ali, ó. O último é o SAMU. É. Vamos acompanhar. Tudo aqui ao vivo, ó. Ao vivo e a cor. E a cor. E a cor. Você assiste sem pagar nada, né, Geraldo? Sem pagar nada. Você vê tudo, ó. Você que está. Tudo no 0800. Mais uma parra de picuí aqui. Mais uma parra de picuí. Aí, Geraldo, tem a mulher em Lidó, né? Isso aí, é. Da maçonaria, não é isso aí? Ali é da maçonaria. Mulher em Lidó. E é a maçã. É a maçã. E é a maçã. Obrigado.